E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Esse vídeo, esse que é um vídeo rápido, inclusive bem rápido. Deixa eu tirar o fone. Estou gravando no celular. Nossa, terrível, né? Vou começar o vídeo assim. Mas estou gravando no celular hoje para falar para vocês rapidamente sobre a crise na Ucrânia. Esse possível foco de conflito entre Rússia e Ucrânia. Por que eu estou fazendo isso? Algumas pessoas me pediram, eu tinha aberto uma caixinha aqui, algumas pessoas me pediram para falar sobre. Eu resolvi. Eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso no nosso canal do YouTube, com mais detalhes. Aqui é uma explicação do que está acontecendo para você não ficar perdido. E eu vou tentar lançar esse vídeo, dependendo do tempo, tanto no Instagram, quanto também no YouTube hoje, como fica como um bônus aí para vocês. Então é o seguinte. A primeira coisa. A Ucrânia, desde 1919, ela fez parte, foi uma das principais repúblicas socialistas soviéticas. Depois a Rússia, talvez ela tenha sido a maior república socialista soviética. Os povos irmãos, todo aquele conceito. E ela tem a sua independência decretada, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o fim da Guerra Fria, com a dissolução da URSS, que vai ser em 1991. Ela faz lá uma declaração de independência, mas que é reconhecida depois, mais para frente, em 1991, mas ao longo dos anos 90 mesmo que vai ser reconhecido, 92, 93, 94, se tornando uma democracia. O que a gente precisa entender sobre uma democracia no conceito liberal que eu estou falando? O que a gente precisa entender? Com o fim da Guerra Fria, o mundo, o cenário geopolítico se modificou bastante, mas ainda você tem questões que ficaram dos tempos da Guerra Fria. A relação entre Rússia e Ucrânia é uma questão que ainda assim se mantinha, não uma relação de conexão necessariamente política, estreitamente política, como já foi em outros tempos, mas o que acontece? A Rússia ainda mantinha uma influência sobre a Ucrânia, e você teve processos ao longo dos anos 90, principalmente quando a gente chega no século XX, em que a Ucrânia passa a ser seduzida pelo mundo ocidental. Inclusive, quando a gente teve aquele conflito na Crimeia, se não me engano foi em 2014, você tinha uma parcela da população, você tinha estudos, dados, que a boa parcela da população ucraniana queria se aproximar muito mais da União Europeia, mas você tinha uma parcela ainda, inclusive, de pessoas mais velhas que não desejavam isso. Então você tinha aquele foco. Então você tinha a Rússia de um lado e a União Europeia do outro, mas hoje a gente está falando também, inclusive, da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é a aliança militar entre os países do Atlântico Norte, que você tem Estados Unidos, você tem França, você tem Inglaterra, você tem Bélgica, você tem Alemanha, e a OTAN, desculpem, a Ucrânia, ela vem sendo seduzida a participar, a ter uma participação maior na OTAN. A Rússia, a Rússia não pertence à OTAN. Lembre-se que durante a Guerra Fria, quando foi formada a OTAN, a gente teve a aliança militar dos países do leste europeu também, que é o Pacto de Varsóvia, tá bom? Que é o Pacto de Varsóvia, tirando, por exemplo, a Iuguslávia. A Iuguslávia, se não me engano, não participava do Pacto de Varsóvia, que seria uma resposta, uma resposta, sim, entre aspas, ao que se tinha da OTAN, uma aliança militar dos países socialistas do leste europeu contra a organização do Tratado Atlântico Norte. A Rússia acusa a OTAN de querer expandir para o leste, inclusive temendo que essa expansão não pare pela Ucrânia, então eles tentam seduzir a Ucrânia. Inclusive a Rússia acusa a própria OTAN de ter tropas instaladas, inclusive bases navais instaladas no Mar Negro. Então é uma relação de tensão ali entre a fronteira. E ao mesmo tempo a OTAN acusa a Rússia, teme que a Rússia tente, por conta da influência na Ucrânia, de se expandir também para a parte ocidental da Europa. Então você tem um processo aí, uma queda de braço, é de fato uma queda de braço. A Rússia acusando a OTAN, falando que vocês estão querendo esse plano de expansão, a Rússia inclusive acusa a OTAN de ter tropas estabelecidas em países que não pertencem à OTAN. A OTAN, depois vocês podem fazer uma pesquisa, são mais ou menos aí 30 países membros da OTAN. E você tem tropas da OTAN, que é Estados Unidos, França, Inglaterra e por aí vai, que estão em países que não pertencem à OTAN. Então você tem uma questão de soberania também. Ao mesmo tempo, a OTAN acusa a Rússia de fazer uma influência sobre a Ucrânia, de inclusive apoiar movimentos contrários ao governo ucraniano, principalmente em províncias fronteiriças entre Ucrânia e Rússia, porque são países que fazem fronteira, e acusa e teme também que a Rússia ultrapasse também os limites ali. Isso gera um foco de tensão, um foco de tensão militar, porque existem países, por exemplo, os Estados Unidos, que já, inclusive eu vi a notícia hoje, que enviou armamentos para os soldados ucranianos se defenderem de uma possível invasão russa. Ao mesmo tempo, você tem soldados russos na fronteira com a Ucrânia, então existe um foco de tensão. Se a gente for olhar a questão nuclear, por exemplo, a Rússia tem um poderio nuclear muito forte, que, unindo tudo, chega a ser o mesmo tanto que tem Estados Unidos, e todos os outros países, só a Rússia. Então você tem essas questões que são muito importantes nesse conflito, sem contar também, por exemplo, quem está observando ali de longe é a China. A China que ela preza, inclusive ela defende uma certa estabilidade da Ucrânia, por quê? Porque a China é a maior parceira comercial da Ucrânia. Então a China também observa aquilo e fala assim, vou ficar de olho, porque é interessante que a Ucrânia esteja tranquila. Então assim, lembra que a China tem uma guerra comercial com os Estados Unidos. Então você tem um foco de conflito muito grande, que é um foco que é territorial, de expansão, de coisas que vêm de resquícios dos tempos da Guerra Fria, olha só que interessante de se pensar, e de acusações de foco de conflito militar. Agora, por exemplo, isso é um negócio que a gente já discutia desde lá de 2014, quando a gente falava da Crimea. Então, por exemplo, como é que faz, por exemplo, a OTAN vai atacar a Rússia? Por exemplo, você tem países e países da OTAN. A Alemanha, por exemplo, ela fica mais preocupada. Por que a Alemanha fica mais preocupada? Porque boa parte do fornecimento de gás natural da Alemanha vem da Rússia. Inclusive, a Rússia fornece boa parte do gás natural para a Europa Ocidental. Então, olha só, o como que é uma guerra, é um foco de tensão, mas também tem uma pegada mercadológica, uma pegada econômica, ou melhor dizendo, uma pegada comercial. Então, fiquem de olho pelos próximos desdobramentos. Eu dei aqui só uma passagem rápida pelo que pode acontecer, mas eu vou fazer um vídeo com mais detalhes, com textos na tela para vocês, tudo direitinho. Amo vocês de coração. Beijo.